Oi meus amores lindos do meu coração, a primeira coisa que eu fiz quando acordei foi passar maquiagem pra deixar tudo pronto pra gente partir, né? Porque a gente tá indo embora Mas antes eu vou comer, a Gigi tá aqui, eu dei uma má pra ela, ela vai dormir enquanto eu dou uma organizada nas coisas, porque realmente tá uma bagunça Parece que não, mas tá muito bagunçado E agora eu vou lá fora pegar uma garrafa de água pra gente poder abastecer as nossas águas porque aqui é muito quente, então viagem de carro a gente precisa de muita água, porque dá muito acidente Até que não tá tão quente assim Tá, tá quente, vai, mas não tão quente Eu tenho que achar minha garrafinha de água, porque eu não posso ter perdido Fiquei duas, porque eu sei que pé dá sede Eu tô com um blusão, bem alargadona Essa sou eu E agora? Tá melhor? A bola vai comigo, ficou muito tempo dentro do carro, então eu vou dançar Eita, a comida O cheiro é certo O queаци O que saw Eu tenho queBER Música Gente, a Daniele, ela perdeu a blusa dela ontem, na verdade ela não perdeu, ela não sabe onde colocou, tá procurando há um tempão e não encontra, mas ela tem uma cabeça de borboleta, porque gente, a Daniele perde tudo, tudo, é blusa, é tudo, tudo mesmo, e a gente tá comendo pizza que sobrou de ontem, ó, eu gosto de comer pimenta e ketchup, é que eles acham muito estranho quando você coloca ketchup na pizza, eles ficam, nossa, ketchup na pizza, que coisa estranha, bizarra, mas eles também comem com um molho que se chama, uma ranch, e sinceramente eu prefiro ketchup, não é que é ruim o outro molho, é um molho branco, mas eu acho que o ketchup ele combina mais, mas eles acham muito estranho, muito estranho mesmo, então eu peguei dois pedaços pra mim, não, um, quer dizer, dois, porque é um sabor diferente, então dois, e pro Bic também dois, porque cada um tem um sabor diferente, o Bic tá com a Gigi ali, e vamos comer. Estamos indo embora, foi muito gostoso, Jordania, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu realmente amei passar os dias na sua casa, foi muito, muito legal, muito especial, eu amei a família do seu marido, eles são muito receptivos, e gostei muito do seu bebê também, que é um fofinho, você também é linda, tá, pessoalmente, na foto eu achava que ela era mais velha, gente, mas pessoalmente ela tem muito cara de novinha. Não gostei, pode apagar, não, Bic, pode dirigir, gente, meu cabelo tá sujo, tá, tá calor aqui, muito quente, meu cabelo tá sujão, gente, o Bic vai comprar a Donuts agora, como eu tô na hora tentando dormir, eu vou comprar a Chocolate Donuts, e essa orelha começou a inflamar, essa minha orelha, Bic, tô com preguiça também, Não posso sair, vai lá, fica aqui com a Gigi, não tem nada, quero, tá com preguiça também? Uhum, tô com sono, gente, a Giovanna Stermia acordou hoje às 7 horas da manhã, ela veio um chute na cara, ela não conseguia mais dormir, ela dormiu, mas eu não, sabe quando você acorda e não consegue mais dormir? Não, eu vou esperar mais um pouco pra comprar água, né? É, eu tenho duas, mas tá quente aqui, comer Donuts. Gente, é aqui que eu vou comprar água, ó, esse lugar, eu acho que tem de tudo aqui, não sei, vamos ver se tem. Oi, amor. Oi, amor. Oi. Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. A Daniela tá comprando um donut e a água, eu comprei só uma água, o tempo tá gostoso, gente, mas por isso que eu ia lá, com sono, preguiça. Agora a gente tá indo pra casa da Anny, da mãe dela, sabe, com a Anny, com a mãe dela. Eu gosto de cháter uma coisa linda, pra ela tá no calor. Com? Bom, gente, eu comprei um donut. Ai, eu quero esse, tipo, ai, esse aqui deve ser uma delícia. Eu vou pegar aqui pra comer e agora eu vou trocar a fralda da Gigi, tô arrumando aqui que eu vejo que tá com ela. Então, eu vou pegar essa fralda, vou pegar essa fralda aqui. Vou pegar aqui pra comer, não. Vamos lá, deixa eu organizar aqui. Ó, esse aqui, ó, nele. Geralmente os outros é coala, né? Vou pegar aqui. Acha que a velha vai cair? Vai, não. Gente, tá com outra luz aqui, mas estamos num lugar muito legal. Tipo, universidade aí, tem, tipo, um pátio, né, de refeição. E, enfim, é bem legal aqui, estão amamentando a Giovanna Stair. A Daniela tá aqui comendo, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pro lanche. Nossa, vamos ver pra casa da Anny. Eu peguei um sanduíche de telhado com tomate alface e um waffles de batatinha frita. É muito bom. E uma coca, né, uma coca. Esqueci de falar pra vocês, a Daniela tá ali comendo. O que você pegou, limonada? Água. Aqui, mas eu lavi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ai, que delícia, gente, olha só. Ai, que delícia. Bem. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você nunca teve um chip colé before? Giovanna Gente, nós paramos aqui pra abastecer Estamos a 4 horas de distância da casa da Annie Eu vou pegar o controle porque o Rick tá cansado E é isso Ele tá lá fora porque ele tá me limpando O para-brisa E aqui é o vidro na frente Quando a gente vai dirigindo Aqui vai um monte de mosca Mosca não, bugs E aí eles, pá, estrola tudo no vidro E aí acontece o maior bagunça Fica tudo, restos mortais Mas é isso A gente tá indo agora E aí 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 Gente, eu tô na casa da minha amiga Annie E a mãe dela tá aqui Já vou mostrar ela pra vocês Acho que eu tô dormindo Vou tomar um banho E o Rick tá no banho Ó Parece um sapo dormindo, né De perna aberta Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vou tomar banho agora, amiga Daqui a pouco eu volto Dá pra gente conversar mais Sobre o Instagram Gente, eu vou finalizar o vídeo agora Porque é outro dia Eu esqueci de finalizar ontem à noite Mas agora eu vou tomar um banho Lavar meu cabelo A Gigi tá com a mãe da Anny Ela tá segurando pra mim A Daniele tá penteando o cabelo, eu acho E o Rick jogando videogame Mas é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo de hoje Não esqueça de avaliar com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo O que você achou Se você gostou Me acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras que eu vou deixar linkadas Na descrição do vídeo também E se você é novo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra sempre receber a notificação Beijo pra todo mundo Fique com Deus e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON